O Papa Francisco apelou a uma maior cooperação e diálogo entre as grandes potências e os países mais pobres para enfrentar os desafios das alterações climáticas. A mensagem foi deixada durante o encontro no Vaticano, promovido pela Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, no qual o sumo pontífice foi presenteado com uma bicicleta elétrica. O líder da Igreja Católica sublinhou que não devem ser esquecidas as graves implicações sociais das alterações climáticas. São os mais pobres que sofrem as consequências com maior dureza. O Papa pediu ainda a todos que façam um esforço para que as vozes dos mais pobres sejam ouvidas quando o mundo procurar uma solução para esta complexa crise socioambiental. Para permitir avanços concretos em defesa do ambiente, o sumo pontífice apelou a uma aliança autêntica com vista aos encontros cruciais sobre o clima previstos para os próximos meses nas Nações Unidas ainda em setembro e em particular para a Conferência Internacional sobre as Alterações Climáticas, marcada para dezembro em Paris.